Senhoras e senhores, muito bem-vindos ao Picasso Parkour mais uma vez. Esse aqui é o anúncio antes do Fifil. É. É o spoiler do vídeo. É. É, hoje foi um dia muito louco. Deixa eu mostrar pra vocês aí. Fica no vídeo. Tomar no c... vai. Tô com fome. Fala, galera. Bem-vindos a mais um vídeo da Picasso Parkour. E o vídeo de hoje vão ser todas as cenas que a gente ficou sem postar durante esse grande período sem vídeo de parkour. Teve um vídeo de alongamento do Bacon, só que durante esse vídeo de alongamento do Bacon a gente tava treinando, tava tendo todas essas cenas. São dois motivos. Um, é que minha casa ficou em obra, então eu fiquei sem meu computador durante um bom tempo. Caralho. E o segundo é que a gente ficava treinando todo dia, ficava bem exausto no final. Eu ficava com preguiça de editar quando chegava em casa. Só que agora, partiu o editar. Primeiro, as cenas vão ser na passarela, não teve nenhum vlog. É isso. Caralho. Ai, errei que merda. Calma aí. Caralho. 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 Que coisa absurda cara. Não, o que? Que coisa inacreditável. Eu não sabia que eles estavam aqui, eu vi sozinho. Caralho. Não, agora, agora. Eu tenho saudade de tu, mano. É, galerinha, deve ficar super curto. Desenha com gel e máscara pra treinar. E não treinei em galera. Aqui, por exemplo, o seu tarro e vídeo. Agora eu vou botar umas cenas da minha casa, quando ela tava em obra e aí a sala tava toda, sem nenhum móvel e tinham os amigos do irmão e a gente ficou jogando uma altinha. Coisa rápida, só pra vocês pegarem a visão do que que tava rolando. Então, colaram a galera de São Gonçalo e aí a gente fez um treinozinho só que a gente não gravou nada demais, só tem uma cena do Bey que eu vou botar lá agora. O próximo dia foi eu e o Bey como a gente foi pras árvores e é isso, a gente treinando nas árvores só isso mesmo, não tem muito o que contar não. E aí E aí E aí E aí Senhoras e senhores, bem-vindos, pisa pro caso do parkour, a gente tá nesse drama aqui há mó tempão. É um running pre, relativamente simples. Pisa aqui, pisa aqui, joga lá. Qual é a treta? A treta é isso daqui, ó. Essa graminha tá molhada pra caralho, então você pisa nela, molha o sapato. Então faz eu não saber o que vai acontecer quando eu chegar lá. A gente tá treinando esse fico aleatório aqui, a gente fez uns foliquetes ali, ó. Pá, pá, pá. O que eu vou? Pá, pá. Ah, e é isso aí, acho que eu vou tentar fazer esse running pre aqui. Que é meio de diagonal, tipo, tum-tum, tá ligado? Ah, não, pode, vai tomar no cu. Não! Porra, já caiu, calma aí. Caralho. Ah, começou como, velho. Olha, tem isso aqui, cara. Eu só senti o pé. Mano, essa subida aqui, esse passe é muito perto desse aqui. Então parece que não tem muito tempo pra ir pra frente, muita força pra cima. Não é tão longe, tipo... É uma distância que fisicamente a gente faz. Só que tá chato, tá chato. Meu Deus! Foi uma condução, não foi nenhum. Foi um ano, foi um ano. Vou rapiar a condução. É... Não, vai tomar no cu, porra. Vai tomar no cu, vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Cara, acho que é desse mesmo. Caralho, você é atacado pelo monstro. O pior coisa é alguém junto. Que tu não fazia, que tu fica nessa, né? Caralho, cara. Caralho, cara. Nossa. Sa! 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 aí E 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 aí Então depois desse majestoso treino naquela pracinha a gente decidiu ir para a praia e aí foram só os giros bobos que ele estava bem cansado estava de noite é isso E aí 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 Foda-se Mas eu tenho certeza que na próxima vai Mas eu tenho certeza que na próxima vai E aí 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 A rainha E aí E aí E aí E aí E aí Tupo, Thiago! Caralho! Porra! Caralho, Gustavo! Porra! É... Foi bem lenta, mano. Mandou muito, mandou muito. Bem lenta a estrela. Nem eu sei o que eu fiz. Satisfeitíssimo com o resultado da cena, mano! Caralho, é absurdo, mano! Deixa eu ver isso aí, caralho! Deixa eu ver isso aí! Esse é mais um dia que não tem nenhum vlog. Foi um dia que a gente foi numa praça em Laranjeiras. É, rendeu pouca coisa. E aí, você tá ao vivo? Então, bem-vindos a mais um vídeo da Ficaço Parkour. Hoje o rolê vai ser o seguinte. A gente vai invadir um hospital. É, não é clickbait. Não é nada falso, não. É literalmente um hospital abandonado. E a gente vai invadir. É isso, né? Esperamos sobreviver. Fala, galera! Acabou de acabar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, deixa o like. Compartilha com seus amigos e comenta. E eu vou fazer uma promessa. Se esse vídeo chegar a mil views, eu vou soltar o próximo vídeo antes de domingo. Não vou soltar o próximo vídeo no domingo, que é quando a gente invade um hotel abandonado. Eu tenho uma queda horrorosa lá. Faça alguém ainda ficar que nem... Então, já compartilha com seus amigos. Porque se chegar a mil views, eu vou divulgar o vídeo antes. É isso, valeu! Caralho! Não, mas ele é... Ele é baterista. É o que eu ia falar. É o que eu ia falar. Não dá nem pra ver nos frame rates. Eu tô pegando a lenda, cara. Caralho, isso dói, velho! Ai, ai! Que merda! Cara, pega...